Olá pessoal, estou aqui outra vez à porta do hotel, à espera do Cris e do Hélio, vamos hoje até ao centro de São Francisco, vamos procurar e vamos ver o centro de São Francisco, outra vez fomos só à FON, como viram no vídeo anterior, fomos só até à Golden Gate, e hoje vamos até ao centro da cidade, e vocês vêm conosco também, não é? Olá pessoal, chegámos agora ao topo da Lombard Street, nos estacionámos aqui, vamos dar uma volta, dá para ver que ali daquele lado há outra rua, que é uma rua conhecida aos zigzags, e temos a rua aqui inclinada até lá abaixo daqueles ruins conhecidas, aqui em São Francisco. Hélio, getting ready? Vamos lá! Caso não tenha percebido, estão me vendo do cacete! Viámos aqui agora a esta zona marítima, o que acontece, parámos ali para comprar um café, bebemos o café, eu, Cris e o Hélio, eu baixei-me para tirar umas fotos e consegui sujar o joelho todo de café, para variar, mas esta zona aqui é giro, temos ali algo atrás à frente, ali assim ao fundo, aqui uns barcos antigos, isto é uma zona marítima, parece muito giro. Bom estar aqui, o cafezinho está muito vento hoje, está frio, e mais uma vez, comer o café nas calças, bom me sujar. Não sei se vamos jantar aqui, se vamos jantar de volta para Santa Rosa, mas pronto, estamos aqui nesta zona marítima, vamos tentar depois subir ali mais uma rua, ver a Lombard Street, que é aquela famosa em zig zag, e é basicamente isto, tenho tirado algumas fotos, vou tentar mostrar aqui as fotos que tirei também, algumas delas. E é isto, está ali muita gente, não sei, deve estar ali alguma performance de rua assim, mas hoje está horrível, porque eles têm muito vento mesmo, eles vão aqui tirar uma foto. Estamos aqui nesta pequena praiazinha agora, aqui nesta zona, que eu não sei o nome, mas vou pôr aqui no ecrã, que vou procurar, basicamente nós vamos andando e vamos descobrindo, sinceramente, eu não conheço muito, portanto não vou estar a inventar a dizer que conheço. Temos a Golden Gate ali ao fundo, olha aqui atrás, este jardinzinho aqui é muito giro, vamos continuar a dar mais uma palca. Viemos aqui a esta lojinha de conveniências agora a comprar umas coisas, eu vim comprar uns imães para o oferecer e o que acontece? Pela primeira vez o meu cartão não funcionou, eu tenho tentado ao mínimo usar o dinheiro, levantar dinheiro porque as taxas são mais altas do que pagar com o cartão, e basicamente o cartão não funcionou, teve que ser um deles a pagar com o cartão deles, vou tentar levantar, foi a primeira vez que não funcionou. E agora estamos à espera do Hélio para seguir viagem para cima, porque já falta pouco tempo para acabar a luz e queríamos tirar mais umas fotos. a subir para o carro agora, então eu tenho andado aqui com muita vontade de ir à casa de banho, eu e o Cris, fomos à casa de banho, umas casas de banho público ali, públicas, estavam a pinar na casa de banho, nós vazámos, saímos o mais rapidamente possível de lá, que foi um bocadinho constrangedor. agora vamos tentar chegar ao carro, lá assim. Estamos a chegar agora aqui à parte de baixo do Lombard Street, que é uma rua muito conhecida aqui em São Francisco, em Zig Zagastras, que já apareceu em vários filmes. E o carro está lá em cima, vamos ter que subir. Podem ver que está aqui muita gente para querer apanhar a rua, que é aqui assim. Vou passar aqui por trás. Pronto, esta é a famosa Lombard Hill, Lombard Street, na verdade, parece um jardim basicamente, com uma estrada no meio. Muita gente a tirar fotos para variar, ruas inclinadas. Música que é mais um ponto de vista para a cidade como é este lugar chamado Cris? Oito Tower Oito? Coit Tower Então basicamente estamos em Coit Tower eu não conheço muito sobre mas temos a vista brutal só que estamos na pátio das árvores o vento está de boites hoje o vento está de doidos possivelmente não me devem ouvir tenho que ir à vista mas está muito a pátio pelas árvores talvez daqui não, também não se consegue ver nada está ali a ponte a ponte está ali escondidinha Coit Tower está a visto vamos embora porque este já está com pressa para ir embora o 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